Olá, sejam bem-vindos ao canal Amigurumis da Nath. Hoje eu estou aqui com o Mateuzinho, que é esse menininho super fofo inspirado no dono dele, que se chama Mateus. E esse vídeo é pra auxiliar as pessoas que adquiriram o PDF do menino Mateuzinho na confecção do cabelinho dele. E pra você que procura uma inspiração de um cabelo black e te transmitir essa representatividade pro seu amigurumi, é só ficar comigo até o final do vídeo e vamos confeccionar junto esse cabelinho que fica uma gracinha. E se você ainda não tem o PDF do menino Mateuzinho e quer adquirir, é só verificar aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar os canais, pra você estar entrando em contato comigo e adquirindo essa receita que tem um valorzinho bem simbólico. Chega de blá blá blá, vamos pôr a mão na massa. E não esquece da sua curtida no vídeo pra incentivar o crescimento do canal e também da sua inscrição, porque eu quero ter muito você aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter é a cabeça do amigurumi já pronta. Eu vou estar ensinando aqui pra vocês de uma forma que dê pra vocês adaptar pra qualquer receita, qualquer tamanho de amigurumi que você estiver fazendo, tá? E aí, pra mostrar pra vocês a lã molê, no qual eu descrevi no início do vídeo, é essa mais grossinha, e eu já peço desculpa, porque quem trabalha com fio preto sabe a dificuldade que é pra visualizar os pontos, e aqui no vídeo não vai ser diferente. Mas eu vou estar descrevendo bem certinho, pra não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Então, primeiramente, nós vamos confeccionar o couro cabeludo. Esse couro cabeludo vai ser todo feito com pontos baixos, porém, nós vamos usar apenas os elos de trás de cada carreira. Nós precisamos deixar em todas as carreiras os elos da frente, porque vai ser com esses elos que nós vamos fazer os fiozinhos de cabelo no final. Então, faça aí todas as carreiras pegando apenas os elos de trás. Então, vocês vão ter que fazer aumentos até ficar com a mesma circunferência da cabeça do seu amigurumi. É muito comum nas receitas de amigurumi, cada carreira você fazer seis aumentos. Então, aqui eu fui fazendo seis aumentos em todas as carreiras, até eu perceber que ele ficou com a mesma circunferência, com o mesmo tamanho aqui do topo da cabeça do meu amigurumi. Depois de atingir essa medida, você vai ter que percorrer com ponto sobre ponto, até chegar mais ou menos a um dedo de distância da orelhinha. Então, segue fazendo ponto sobre ponto. Quando tiver um dedo de distância da orelhinha, você para. Aqui eu já adiantei pra vocês verem. Ele fica uma espécie de toquinha, tá vendo? Com um dedo de distância da orelhinha do seu amigurumi. Lembrando de pegar apenas os elos de trás, pra esses elos da frente ficarem sobrando e a gente usar eles pra fazer o cabelinho depois. Então, feita aqui a toquinha com um dedo de distância da orelhinha, você vai posicionar seu último ponto em cima da primeira orelhinha. Posiciona aí seu crochê, deixa o último ponto em cima da primeira orelhinha, e na segunda orelha, bem alinhado com a segunda orelha, você vai colocar um marcador. Essa marcação aqui vai servir pra gente ter uma referência da onde vai ser a frente do cabelo, e aonde vai ser a nuquinha do cabelinho. Então, daqui da onde a gente parou, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho, e vai seguir colocando ponto sobre ponto, até chegar lá no marcador. Não estou aqui fazendo contagem de pontos, pra que cada um consiga fazer adaptação aí pra qualquer tamanho de bonequinho. E pra você que tá fazendo o Mateuzinho, é a mesma coisa. Então, olha, já fiz aqui a minha primeira carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, a gente observa que eu comecei aqui de cima da orelhinha e parei lá no marcador, né? Agora, eu já posso tirar esse marcador daqui, e aí, agora, a gente vai fazer carreira de ida e volta. Aqui pro menino Mateuzinho, eu vou fazer mais três carreiras, cada carreira com uma diminuição no início e uma diminuição no final. Então, vão ser três carreiras, cada carreira com uma diminuição no início e uma diminuição no final. Essas diminuições servem pra ir fazendo aqui o contorninho da cabeça do menininho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, ele foi fazendo aqui, ó, um contorninho. Tá vendo? Vai contornando a orelhinha. Então, pra isso que a gente faz uma diminuição no início e uma diminuição no final. Pro Mateuzinho, foram três carreiras assim, mas pra você que tá fazendo aí no seu amigurumi, você vai ter que ir fazendo e medindo pra ver como que fica melhor. E aí, depois de fazer essas três carreiras com diminuições, você vai seguir fazendo carreiras de ida e volta normalmente com ponto sobre ponto, tá? Sem nenhuma diminuição, até dar o comprimento que você quer aí pro couro cabeludo do seu bonequinho. Aí, é só arrematar o fio, deixar o suficiente pra tá fazendo a costura em todo o contorno, né, do couro cabeludo. Mas antes de fazer essa costura, nós precisamos ainda fazer o cabelo dele, né? Por enquanto, nós só fizemos o couro cabeludo. Então, agora, aqui nesses elos que nós deixamos em todas as carreiras, nós vamos começar aqui próximo ao anel mágico, com o fio preto, é difícil de ver. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, e eu já vou subir aqui fazendo uma média de 15 correntinhas. Pro Mateuzinho, eu fiz 15 correntinhas, mas você pode fazer o comprimento que você quiser, tá bom? Então, depois de fazer aqui as 15 correntinhas, eu preciso que elas fiquem torcidinhas, né, pra dar o formato aí encaracolado pro cabelo. Então, com a mão que eu tô segurando a agulha, eu vou segurar firmemente as correntinhas, e o crochê lá embaixo eu vou girar, vou girando, girando, até eu perceber que essa correntinha ficou bem torcidinha. E assim, ela vai dar o formato encaracolado pro cabelinho. E aí, depois, é só pegar no próximo elo e fazer um ponto baixíssimo. Olha, fiz o ponto baixíssimo, ele ficou todo torcidinho. E a gente vai repetir esse processo por todo o topo da cabeça, tá? Então, todo o topinho aqui desse couro cabeludo, a gente vai fazer esse mesmo processo. Vai subir aí 15 correntinhas, vai torcer, deixar ele bem encaracoladinho, e vai prender no próximo elo com um ponto baixíssimo. E esse processo aqui de cabelo torcidinho, eu faço só aqui no topo, onde nós fizemos as carreiras em espiral. Nas carreiras que nós fizemos de ida e volta, eu não coloco o cabelinho, tá? Eu deixo lisinho, porque eu acho que dá uma característica mais masculina pro amigurumi. Mas isso é opcional. Então, aqui, ó, já vesti, olha como ele ficou. Depois, posiciona aqui certinho na cabeça do amigurumi, com o auxílio de alfinetes. E aí, é só fazendo a costurinha. Essa costurinha, você tem que pegar o mais próximo possível do couro cabeludo, tá? Então, pra cada pontinho aqui, cada carreirinha dessa, a gente vai fazer uma costurinha. Então, pega um pontinho ali da cabeça do amigurumi, com um pontinho do couro cabeludo, o mais próximo possível do couro cabeludo. Porque se você distanciar muito esse ponto, colocar essa agulha muito longe do couro cabeludo, a costurinha vai ficar aparecendo. Então, aqui ele já tá todo costuradinho, bem firminho. Aqui em cima das orelhinhas, eu bordei uma costeleta, pra dar um acabamento ainda mais masculino pra ele. Ele fica bem bonitinho, fica um cabelo black, bem masculino mesmo. E se você quer usar essa mesma receita de cabelo pra fazer uma menininha, basta você colocar um lacinho, que ela já vai ficar super feminina. E aí, gostou da dica? Conseguiu fazer o cabelinho? Se tem ficado alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários, ou me chamar num desses canais que eu deixei na descrição, que eu vou te ajudar com muito prazer. Não esquece da sua curtida no vídeo, que é muito importante pra me ajudar no crescimento do canal. Assim o YouTube vai reconhecer o meu trabalho e vai entregá-lo pra mais pessoas. Não esquece da sua inscrição também, se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago uma dica bem especial, feita com muito carinho pra você. Beijo grande no seu coração e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho